E aí Léo, como é que você avaliou a final do campeonato? Foi bem, a gente jogou com raça. O time deles era um time bom e conseguimos uma vitória, conseguimos segurar para ir para os pênaltis. No jogo passado a gente ficou 3 a menos, conseguimos a classificação. Ambos também abrimos o placar e mesmo assim continuamos jogando com raça. Me calaram um bocado de muita gente.